Sempre que brilha o sol e sobe a temperatura O corpo aquece e começa a loucura Sempre que a lua espreita e mostra o luar Eu penso pra mim, ai como é bom mamar A vida é assim, não quero mais nada não Só quero um amor neste meu coração A vida é assim, a paixão, o amor é loucura A vida é assim, a paixão, o amor é ternura A vida é assim, a paixão, o amor é loucura A paixão, o amor é ternura A vida é assim, a paixão, o amor é loucura A vida é assim, a paixão, o amor, a ternura A vida é assim, a paixão, o amor, a loucura A paixão, o amor, a ternura A vida é assim É amor e paixão É amor e paixão Sempre que o vento sopra, meu peito quer voar Procuro o amor em qualquer lugar Sempre que vejo o mar, tudo fica mais forte Ai, quero beleza, quero amar até a morte A vida é assim, não quero mais nada, não Só quero amor neste meu coração A vida é assim, a paixão, o amor, a loucura A vida é assim, a paixão, o amor, a ternura A vida é assim, a paixão, o amor, a loucura A paixão, o amor, a ternura A vida é assim, a paixão, o amor, a loucura A vida é assim, a paixão, o amor, a ternura A vida é assim, a paixão, o amor, a loucura A paixão, o amor, a ternura A vida é assim, a paixão, o amor, a loucura A vida é assim, a paixão, o amor, a loucura A vida é assim, a paixão, o amor, a ternura A vida é assim, a paixão, o amor, a loucura A vida é assim, a paixão, o amor, a ternura A vida é assim, a paixão, o amor, a ternura